Oi gente, estou de volta com Vandinha Lopes, aí faltando alguns dias para o nosso ritual, o ritual da atração na força das pombogiras. E pombogiras é um tema que está dando muito o que falar aqui no canal, muita gente falando em nomes de pombogiras. Ai, são uma mais linda que a outra, né? E a Vandinha trouxe aqui para a gente, a gente fez um top 5 das pombogiras mais populares, não são mais fortes, porque todas têm o seu poder, então é difícil a gente falar, essa é mais forte que a outra, mas são as pombogiras que o público conhece mais, né? Isso é muito bom. É o nosso top 5 das pombogiras. Em quinto lugar, está a pombogira cigana, né? Maravilhosa, muito rápida para as negociações financeiras, campo amoroso e até mesmo saúde também. Pode estar pedindo para ela que ela traz todo esse merecimento. Ela tem um dom muito grande de evidência, né? Sim, nossa, muito forte. Já em quarto lugar das nossas pombogiras, está a 7 encruzilhada, essa é famosa, né? Sim, famosa, como todas também, muito rápida, ligeira na vida afetiva e naquelas dificuldades amorosas. Então você que está passando por várias dificuldades amorosas, tanto pode ativar a padilha, como também automaticamente pedir ajuda dessa linda pombogira aí. E também ela ajuda muito, principalmente as pessoas que sofrem por injustiças e falsidade. Então ela é muito forte em tudo isso. E principalmente nas traições, né? Então pessoas que foram muito traídas, pessoas que tiveram um casamento destruído, pessoas que foram traídas por amigas, enfim. Ela auxilia nessa força, defendendo aí, trazendo os méritos para a tua vida. Ela é uma defensora nata em tudo isso. Porque tudo isso são energias que ela passou e hoje ela vem, como espírito, né? Auxiliando essas pessoas que passam por essas sintonias negativas. Já no nosso terceiro lugar aí das pombogiras mais conhecidas pelo público... Essa até tem uma dúvida, tá? A pombogira sete saia. Ela usa sete saia mesmo, Vandinha? Exatamente, sete saias. Porém, no movimento de força, aquelas sete saias ali onde traz a mironga, onde esconde os feitiços e as magias. Uma pombogira poderosíssima também, trazendo todos os setores da vida. Ela tem esse dom de ajudar e peneirar em todos os caminhos. Então ela acaba servindo para todos os setores. Tem alguma coisa específica que ela atua? Sim, em quase todas as áreas. Mas a finalidade mesmo é trabalho, saúde e amor. Onde ela trabalha, principalmente na saúde, com muita evolução. A questão das sete saias, enquanto ela mexe as sete saias, ali já acontece a mironga? Sim, onde a sete saia significa os sete tronos, onde está as sete mirongas, né? As sete mirongas estão todas reservadas diante da saia. Onde ela esconde através do babado ali. Eu estou falando muito em mironga. Mironga é uma coisa de preto velho. Daqui a pouco o pessoal vai ficar aí falando. Essa padilha é feitiço. Mas como a Vandinha trabalha com o trono do preto velho, a gente acaba trazendo isso para a gente. É, que não deixa de ser feitiço, né? Em segundo lugar está ela, que é famosa, que todo mundo fala tanto dela, que é a Maria Mulambo. Sim, Maria Mulambo, muito temida para aqueles que não a conhecem, mas uma pombogira de muito conhecimento, de muita elegância, de muita riqueza. Uma pombogira, assim, riquíssima, riquíssima. O nome até então, né? Já disse várias vezes o porquê desse nome, né? De Maria Mulambo. Mas na verdade ela é riquíssima. Aonde é muito relacionado, né? Aqueles que querem pedir ajuda financeira, amor. É fundamental. É um trono que ajuda numa rapidez muito grande. Em primeiro lugar está a Dona Maria Padilha, né? Sim, a nossa famosa, né? A Maria Padilha é super conhecida pelo trabalho. Ela é protetora, ajuda, né? A rainha das encruzilhadas. Exatamente, de todas as pombogiras, né? Porque Padilha, ela se dá bem com todas as pombogiras. Tanto que é que ela traz uma amizade muito grande com o Lambo, né? Onde as duas trabalham muito juntas. E Padilha, ela se dá bem com todas. E carrega também o trono do dinheiro, do amor, das negociações financeiras. Muito bem concentrada na Umbanda e também no Candomblé. No ritual, no próximo ritual da atração, a pessoa não precisa se preocupar em saber qual pombogira que vai pedir. Nada disso. Isso aqui é uma curiosidade que a gente está trazendo agora, né? Sim, e até mesmo no dia do ritual eu vou ter todos os tronos das sete. Então a gente vai fazer Padilha, mas vocês vão observar que vai ter o trono ali simbolizando as sete pombogiras. Então, gente, eu convido vocês a estar participando desse ritual. Bem, vai ser um grande prazer tê-los de volta. A gente está falando aí, a gente fez algumas pombogiras, mas a gente sabe que vai estar representando lá no dia do ritual todos os tronos, né? Porque todas as entidades, todos os orixás, tem as pombogiras que trabalham no trono dele também, né? Exatamente. Pombogira do cais. Então, nesse dia, a gente vai estar simbolizando todas elas com muito amor, muito respeito e toda dedicação. Olá, filhotes! Esse mês de junho está entrando, que é o mês dos dias do namorado. O dia do nosso amado Santo Antônio, esse santo casamenteiro. E eu convido vocês, para esse dia 25 de junho, participar desse ritual da atração. Da lei da atração. Nós somos o que pensamos. Então, tudo que você pensa de uma forma positiva, ela se concretiza. Muitos confundem, ou muitos até então não conseguem entender o grau de tanta vibração, de tanta coisa gostosa que essa energia nos traz. Mães, Pombogira é só uma energia feminina, é só para atrair amor? De jeito nenhum. Onde traz uma energia, assim, totalmente ativa, para o bem-estar, para a alegria. De repente, você está com uma depressão, ou não tem força mais para viver. Esse ritual, ele vai estar ativando essas energias, tanto elas, vibradas para o campo afetivo, no amor, né? No campo afetivo, no lado profissional, para se tornar uma grande empresária, ou ter a vida sucedida em relação a dinheiro e a trabalho. De repente, no ramo de trabalho, começar a ser bem vista, aonde pisar, ser encantada, ter o axé. Também esse trono, ele nos traz também a prosperidade financeira, de engrenar a nossa vida financeira. Porém, esse trono, e esse ritual do dia 25 de junho, nós vamos novamente estar trabalhando em todas as energias, em todos os caminhos. porque Pombogira é isso, é o caminho, é a vivência, são tronos diferenciados, seja ele de amor, lado profissional, empresarial, caminhos em si. Estarmos de bem com nós mesmos, isso é fundamental. Porque a lei da atração, ela é uma energia que depende muito da forma que você pensa, ou até mesmo da forma que você age. Melhor de tudo, filhotes, que nesse ritual, a gente não vai fazer ritual para amarrar a vida de ninguém, pelo contrário, a gente vai fazer um ritual para abrir os caminhos, para que essa moça linda que é a Padilha e todas elas, traga a pessoa certa para a nossa vida, que abra os nossos caminhos aí, em bênção, em vitórias. Nesse ritual, é obrigatório novamente a foto. Se vocês quiserem, filhote, incluir no pedido a foto daquela pessoa que você quer que venha para a tua vida, ou de repente um relacionamento que vocês querem que melhore, enfim, mande a foto junto, tanto tua quanto da pessoa que você vai fazer o pedido e venha fazer parte desse dia 25 de junho conosco. E nesse dia, filhotes, a MAMIS vai estar entregando para vocês um e-book. Nesse e-book, vocês tanto vai ter banho para atração financeira, atração amorosa, abrir caminhos em relação em todas as áreas da tua vida como material financeiro, vou ensinar também a mironga de um perfume, de um bom perfume bem cruzado e bem utilizado e de preferência, a partir do momento que cruza, ele não passa a ser mais de ninguém, a não ser de você mesma. Enfim, venha participar nesse dia 25 que dentro desse e-book, filhotes, tem muitas, tem muitas mirongas gostosas que vai ser um grande prazer de ensinar e mostrar tudo isso para vocês. E vou ensinar para vocês também uma mironga muito antiga que é o adoçamento, porém trabalhada por Padilha. Nesse dia e nesse e-book, todas essas mirongas vão estar ali com muito amor, com muito carinho. Então não perca, filhotes, nesse dia 25 de junho, todos podem estar participando, porque Pombogira, ela é luz, ela é caminho, ela é vida, ela é sexualidade, ela é tudo de bom. Quem tem pé e com Pombagira é só pedir que ela dá Alaroê, 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 é Mojubá, é Mojubá, é Mojubá, ela é otara. Quem tem pé e com Pombagira